Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site esme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo, retirar e entregar na sua escola as atividades, faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se com o coronavírus, não se brinca. Os alunos dos nossos e-mails e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número. 91658345 91658345 91658345 1116581345 Muito bem pessoal, continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! E aí, galerinha, tudo bem? Vamos ouvir mais alguns textos ganhadores do concurso Baú de Memórias? Esse é o texto da Lavínia Mariana dos Santos. E ela estuda na Escola Municipal Jorge Deschã. Ela está no quarto ano. O Fantasma da Estrada Escura. Essa história que eu vou contar passa de geração em geração na nossa família. Ela se passa em um sítio de uma pequena cidade do interior do Paraná. Há muitos anos atrás, os moradores daquela região, depois de um dia de muito trabalho no campo, passavam por uma estrada no meio da mata. Era conhecida como Estrada Escura e Assombrada. Em uma noite, meu avô estava retornando para sua casa depois de um dia cansativo de trabalho e decidiu enfrentar o caminho mal assombrado. Meu avô era um homem muito sério e não acreditava em fantasmas e assombrações. Então, ensilhou seu cavalo e saiu tranquilamente. Não demorou muito. Ouviu um barulho que parecia que eu estava perseguindo. E aquele homem já estava possuído pelo medo. Sem pensar duas vezes, começou a andar rápido com seu cavalo. Porém, parecia que o barulho se aproximava ainda mais, como se fosse um fantasma quase o alcançando. O medo tomou conta da sua mente. E meu avô correu ainda mais rápido com seu cavalo para chegar em casa. Depois de uns 40 minutos, tomado pelo medo, finalmente chega em casa. E só aí que o suspeito fantasma parou de o perseguir. Aquele pobre homem estava cansado. E iria contar para sua esposa o susto que tomou naquela noite. Foi quando se deparou com a corda da parte de trás do cavalo que estava solta. Então, levou o cavalo para dormir em seu celeiro. E percebeu que a corda solta balançava com o vento. E fazia aquele mesmo som de antes, o som da assombração. Naquele momento, meu avô deu muitas gargalhadas e contou essa história para minha avó. Quase 50 anos se passaram e até hoje caímos na gargalhada com a história desse fantasma. Vocês já imaginaram um fantasma desse? Mas eu também ia ficar assustada numa estrada escura escutando barulho, né? Esse é o texto da Isabelle Gulchinski-Tabor, da escola Judite Macedo Silveira. E ela estuda no quarto ano A. A panela de ouro. Minha bisavó sempre contava a história do pai dela, que há muitos e muitos anos atrás morava na cidade de Pinhão, no Paraná. Ela dizia que ele sonhou duas noites seguidas que tinha uma panela de ouro enterrada embaixo de um pinheiro, em cima de um morro, perto da casa dele. Mas uma avó dizia que era para uma pessoa muito, muito pobre achar. Ela contava que naquela época era muito comum pobres jesuítas enterraram em baús e panelas de ouro e ainda matavam um escravo no local para a alma dele cuidar do ouro. No dia seguinte, ele pegou a cortodeira e subiu no morro, onde tinha sonhado, para tentar achar aquela panela. Assim que avistou o pinheiro do sonho, começou a cavar. Porém, uma terrível dor de estômago fez cair no chão. Ele ficou com muito medo e foi embora, porém decidido a voltar no outro dia para procurar aquele ouro. No outro dia, bem cedinho, foi no morro cavar novamente. Mas começou uma forte ventania e a dor de estômago voltou mais forte do que nunca. Isso fez com que ele, novamente, desistisse e voltasse para sua casa. Em casa, ele não parava de pensar em seu sonho e acabou lembrando do que dizia a voz. E foi procurar um compadre bem pobre que ele tinha. Quando contou do sonho, seu compadre ficou assim meio desconfiado. Mas subiu o morro e começou a cavar lá naquele lugar indicado. Sem nada acontecer a ele, conseguiu pegar uma panela que estava cheia de ouro. Na volta, deu um anel em agradecimento para o meu tataravô. Dias depois, o compadre, que não era mais tão pobre, foi embora para Guarapuava. Alguns dizem que ele comprou uma fazenda. Outros dizem que ele comprou uma casa muito grande. Meus bisavós nunca mais viram ele de novo. Que história! Eu adorei essa história da panela de ouro. Os meus avós também sempre me contavam histórias de panelas de ouro. Mas eu nunca consegui pegar. Esse é o texto da Júlia Valentina Desonete Ferreira, da Escola Municipal Lúcia Pacher. O passeio da Júlia. Numa bela manhã, eu, Júlia, minha mãe Fernanda e meu pai Valdeci, fomos para a casa da minha avó materna, que se chama Vanilda, e meu avô materno, que se chama José. Quando chegamos lá, já era hora do almoço. E minha avó fez para nós um franguinho na panela, que eu adoro. E muitas outras coisas super gostosas. Eu e minha prima, que se chama Eloísa, fomos brincar de pega-pega. A hora passou voando, até que chegou a hora de nós tomarmos café. A minha avó fez para nós um bolo de chocolate, um pão quentinho da hora e um chá. Minha avó é muito brincalhona. Nós demos muita risada com ela. Enquanto isso, meu avô e meu pai se divertiram com o papagaio, que se chama Bento. O papagaio é muito apegado com o meu avô. Meu pai ia perto e o Bento ficava muito bravo. Aí, chegou a noite e fomos preparar pastéis para o jantar. Minha avó preparou a massa, minha madrinha Célia os recheios. Minha mãe ajudou ela. E eu e a minha prima, Eloísa, ajudamos a colocar os recheios. Foi uma diversão e tanto. Depois disso, era a hora de limpar a bagunça. E após, a hora de atacar os pastéis. Estava uma delícia. Então, foi a hora de dormir. No outro dia, chegou o momento de irmos embora. Com muita tristeza no coração, chegou a hora de nos despedirmos dos nossos avós e do restante da família. Mas, logo, logo, voltaremos para mais diversão na casa dos meus avós. E essa foi a história do Baú da Júlia. Que aventura incrível que você viveu, Júlia. Eu adorei. Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças. Tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver quais os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer como aconteceu a emancipação política do Paraná e compreender os acontecimentos importantes do nosso Estado. Vamos ver qual o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula é emancipação política do Paraná. Para essa aula, nós contaremos com a contribuição e colaboração dos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, que farão parte da nossa aula e auxiliarão a professora Luana nas atividades de hoje. Então, vamos começar. Quem iniciou a colonização na Vila de Paranaguá? Então, nós vamos iniciar a nossa aula com uma pergunta. Letra A. Os tropeiros. Letra B. Os africanos. Letra C. Os espanhóis. E letra D. Os colonos e os jesuítas. Vamos ver qual aluno responderá a essa questão? Oi, professora. Tudo bem? Eu me chamo Ana Júlia e eu estudo na Escola Luz. A resposta dessa pergunta é a letra D. Tchau. Beijo. Isso. Muito bem. Vamos ver se ela acertou a resposta. Quem iniciou a colonização na Vila de Paranaguá? Então, quem foi o responsável pelo início dessa colonização? Foram os colonos e os jesuítas. Então, muito bem. Para a nossa coleguinha que respondeu corretamente a essa questão. Então, a história do início dessa colonização. O que aconteceu no início de tudo isso? Então, no século XVII, por volta de 1660, foi iniciada a colonização com a fundação da Vila de Paranaguá. Curitiba, a atual capital do estado, também foi fundada logo no início dessa colonização, nas terras paranaense, tendo sido elevada a Vila em 1693. Então, esse foi o início de toda a história e todo o início do nosso estado, que é o Paraná. Então, eram chamados de Vila. Esses pequenos povoados eram chamados de Vilas. E o que eram essas pequenas Vilas? Então, eram os pequenos povoados, com pouquíssimas pessoas. Essas pessoas, que eram as famílias que compunham a sociedade na época, eram chamadas de fogões. Então, as famílias e as pessoas eram contadas por fogões. Então, era o nome que as famílias recebiam na época nessas vilas, que foi o início da colonização. E também nós contávamos com pouquíssimas casas. Então, as casas eram afastadas umas das outras. Existiam poucas famílias, poucas moradias. Então, o início de tudo foi bem difícil. Observem Paranaguá, em 1827. Então, nessa imagem, nós observamos as poucas casas que existiam. Muita área verde, muita mata. E eram essas matas que eles começavam a explorar. O que que isso foi ocasionando com essa exploração? Então, a descoberta de ouro em Paranaguá e também em Curitiba. Posteriormente, foi descoberto ouro em Minas Gerais. E grandes extensões de terra no sul, já ocupadas por famílias ricas que vieram morar pra cá. E passaram a utilizar essas terras e essas pastagens na criação de gado. Mas esse gado que eles criavam na época eram as mulas. E essas mulas serviam para o transporte de tudo aquilo que eles cultivavam e faziam na época nesse local. Com o crescimento da exploração do ouro, lá em Minas Gerais, cresceu também a demanda por mulas na região. Então, eles utilizavam os animais para estarem carregando e levando tudo aquilo que eles produziam aqui no Paraná para outros locais. A criação de animais também no Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. E esses animais faziam um caminho. E esse caminho tinha o nome de caminho de via mão, que via de São Paulo, em Sorocaba, até via mão no Rio Grande do Sul. Então, era um grande percurso que eles faziam com as mulas e com tudo aquilo que eles levavam de um local para o outro. O caminho de via mão é conhecido como? Então, como era conhecido esse caminho? Vamos ver qual o aluno que vai participar dessa questão? Letra A, caminho das missões. Letra B, caminho da vacaria. Letra C, caminho das tropas ou estrada real. E letra D, caminho de palmas. Vamos ver qual a participação do nosso coleguinha na aula de hoje? Oi, professora, tudo bem? Meu nome é Jade e eu estudo na escola Loise. A resposta certa é a letra C. Tchau, beijos. Isso, vamos ver se ela acertou a resposta dessa questão na nossa pergunta. Então, o caminho de via mão é também conhecido como? Letra C, caminho das tropas ou estrada real. Muito bem, para a nossa coleguinha que participou dessa pergunta. O desejo da emancipação política. Então, eles tinham o desejo de tornar o nosso estado do Paraná independente de São Paulo. Eles queriam essa emancipação para que nós tivéssemos independência nas nossas terras. Então, desde 1811, já haviam pedidos para a criação da província do Paraná. As revoltas liberais e a guerra dos farrapos foram fatores importantes para o Paraná naquela época. Então, naquela época, quando eles queriam alguma coisa, eles faziam revoltas, revoluções e guerras. E essa revolução farroupilha, que foi a guerra dos farrapos, ela durou de 1835 até 1845. Então, foram dez anos de briga e de luta pela terra e por tudo aquilo que nós tínhamos aqui no nosso estado. Além de tudo, nesse meio tempo, ainda ocorreram as revoltas liberais em 1842. Então, essas revoluções fizeram com que o nosso estado também conseguisse essa emancipação. A guerra dos farrapos foi um conflito contrário ao governo imperial, que ocorreu entre 1835 e 1845. Mas, aonde que ocorreu essa revolta? Vamos para mais uma pergunta? Letra A, no Paraná. Letra B, no Rio de Janeiro. Letra C, no Rio Grande do Sul. Ou letra D, no Maranhão. Então, agora nós vamos pensar e ajudar o nosso coleguinha que irá responder essa questão. Aonde será que pode ter ocorrido essa guerra dos farrapos? Será que foi no Paraná? Mas o Paraná já é o nosso estado. Eles queriam lutar pelas terras paranaenses. O que será que eles tinham em mente quando eles fizeram essa revolução? No Rio de Janeiro. Será que a professora comentou alguma coisa do Rio de Janeiro? Hum, acho que não. E no Maranhão? Maranhão foi mais longe ainda. Será que a professora falou alguma coisa do Maranhão? Também não. Vamos pensar o que o nosso coleguinha pode ter respondido nessa questão? Oi, eu sou o Guilherme e estudo na Escola Judite Macedo Silveira. A resposta correta eu acho que é a letra C. Ele acha que a resposta correta é a letra C. Será que ele tem razão? A Guerra dos Farrapos foi um conflito contrário ao governo imperial que ocorreu entre 1835 e 1845 no Rio Grande do Sul. Então foi lá no Rio Grande do Sul que começou essa Revolução Farroupilha. Foi lá que eles começaram essa briga pelas posses das terras paranaenses. E o que mais foi acontecendo durante todo esse tempo de guerras e revoluções no nosso estado? Além da Revolução Farroupilha, também aconteceram as revoltas liberais. Essas revoltas liberais foram de 1842 e foram movimentos produzidos e organizados pelo Partido Liberal que agitaram o Império do Brasil e essa rebelião aconteceu. Então observem lá as revoltas liberais no ano de 1842. Então foi um período bem longo também de tempo de revoltas. Vamos ver quais as alternativas dessa questão? Então nós vamos contar com a contribuição de mais um coleguinha e vamos ver o que ele respondeu. Qual será a ideia dele a respeito dessas revoltas liberais? Bom dia professora, tudo bem? Eu sou Carlos Eduardo e estudo na escola Judito e Macedo Silveira e acredito que a letra correta seja a letra B. Muito bem Carlos, será que ele tem razão? Qual será a alternativa dessa questão? As revoltas liberais de 1842 foram movimentos promovidos e organizados pelo Partido Liberal que agitaram o Império do Brasil. Essa rebelião aconteceu. Será que ele acertou essa resposta? Muito bem, São Paulo e Minas Gerais. Então foram essas localidades responsáveis e foi lá que começou as revoltas liberais. Então foi São Paulo e Minas Gerais que começaram o início dessas revoluções e dessas revoltas. O nosso tema é emancipação política do Paraná. O que será que significa emancipação? Qual a ideia de emancipar? Vocês conseguem imaginar o que significa emancipação? Pensem um pouquinho o que pode significar essa ideia de emancipação. Vamos para as nossas alternativas. Letra A, separar-se do domínio de alguém ou a independência do julgo do outro. Será que é isso? Letra B, submissão, subordinação. Será que seria isso? Letra C, adaptação, acomodação e aproximação. Será que emancipação significa isso? Pensem um pouquinho. E letra D, relação e vínculo. Qual das alternativas será que é emancipação? Qual delas será que está correta? Vamos contar com a colaboração de mais um amiguinho que faz parte da nossa rede municipal de ensino. Oi, meu nome é Leonardo e estudo na escola de DIT e a resposta certa é letra A. Então a ideia de emancipação, o que significa essa ideia de emancipação? Será que o nosso coleguinha acertou? Isso mesmo, ele respondeu que era a letra A, que é separar-se do domínio de alguém ou a independência do julgo do outro. Então o que eles queriam nas nossas terras paranaenses? Que o nosso estado ficasse independente. Que nós tivéssemos o domínio das nossas terras. Então essa luta e essas revoltas é porque eles queriam que o nosso estado tivesse essa independência. Quem que teve essa ideia, quem que começou com tudo isso, né? Da ideia de independência, da ideia de emancipação. Então o responsável foi lá, Dom Pedro II. Então ele queria o apoio das classes paranaenses e ele teve a ideia de criar a província do Paraná. Então dia 29 de agosto de 1853, já começou a ideia da emancipação política do Paraná. Então foi nessa data que tudo começou e tudo teve início. A história do Paraná provincial. Com a criação da província do Paraná e a posse do primeiro presidente, então naquela época, quem cuidava dos estados eram também chamados de presidentes. Eles eram responsáveis pelas terras, pelos estados. Então eram os presidentes de estado. Quem será que era o responsável por essas terras que são as terras do nosso Paraná? Então esse início foi dia 19 de dezembro de 1853, quando iniciou a história provincial do Paraná. Quem foi o primeiro presidente dessa província? Então ele tinha um nome. Vamos pensar qual o nome desse presidente? Letra A. Teófilo Vitório Ribeiro de Resende. Será que foi ele? Será que ele foi o primeiro presidente do estado do Paraná? Letra B. Zacarias Góes de Vasconcelos. Será que foi esse? Não sei. Vocês aí em casa, pensem um pouquinho. Letra C. Jesuíno Marcondes de Oliveira E. Sá. Observe que os nomes e sobrenomes das pessoas eram bem cumpridos, eram bem extensos. E letra D. João Antônio de Vasconcelos. Qual deles será que foi o responsável? Vamos contar com a ajuda e contribuição de mais uma aluna da nossa rede municipal de ensino. Oi, meu nome é Isabelle Virgiu-se de Itapur. Eu tenho nove anos, estou no quarto ano e, prof, eu acho que a resposta certa é a B. Será que ela tem razão? Será que ela sabe que a resposta correta é a letra B? Vamos para a nossa questão? Quem foi o primeiro presidente da província do Paraná? Muito bem, ela está certa. Foi Zacarias Góes de Vasconcelos. Então, esse homem foi o primeiro presidente da província do Paraná. Então, foi ele o responsável pelo início e desenvolvimento das nossas terras paranaenses. Muitas realizações ocorreram no Paraná desde aquela época. Então, a imigração europeia com a chegada dos imigrantes em 1877, vários imigrantes vieram de outros países, às vezes vieram por livre e espontânea vontade, às vezes vieram fugindo de alguma revolução, alguma guerra, ou vieram também por causa que aqui nós tínhamos muita mão de obra, nós tínhamos muitas terras para serem exploradas e eles vinham também em busca de trabalho. A principal produção na época aqui era a erva mate, que passou a ser o principal produto extrativista. Então, eles tiravam a erva mate e começavam a revendê-la para obter lucro e dinheiro. E teve destaque também para a produção de café e extrativismo madeireiro. Então, como nós tínhamos muitas árvores, as nossas terras eram bastante amplas em questão de natureza, eles também passaram a explorar as madeiras e também a vender e obter lucro em relação a elas. E também foram criadas as primeiras estradas de ferro. Observem nas imagens o início e a construção das estradas de ferro. Então, tudo isso foi o início do nosso estado do Paraná. Então, foi um início muito difícil nessa época de colonização. Tiveram também realizações desse primeiro presidente do Paraná, que foi o presidente da nossa província. Então, Zacarias de Góis e Vasconcelos governou o Paraná por um ano e meio. Então, durante um ano e meio, ele foi o responsável pelo desenvolvimento do nosso estado. E no governo, ele confirmou Curitiba como a capital da província. Então, várias cidades quiseram ter esse nome de capital, mas ele designou Curitiba para ser a capital do nosso estado. E ela é até hoje, então não mudou. Então, o que ele colocou naquela época permaneceu. E também a criação de várias escolas primárias. Então, ele queria que o povo tivesse cultura, tivesse aprendizagem. Então, ele foi o responsável pelo início e pela criação das escolas. E também a criação das cadeiras de francês e inglês no liceu paranaense, que foi um dos primeiros colégios do nosso estado. Então, ele foi o responsável pelo início das escolas aqui no estado do Paraná. Observem o quadro da primeira sessão da Assembleia Legislativa da província do Paraná, em 1854. Então, pense quantos anos existem esse quadro, essa obra de arte. Então, ali é o início de tudo, né? Onde eles se reuniam para tomar decisões. É como se fosse a nossa Câmara Municipal, a nossa Prefeitura. E a gente, naquela época, a gente não tinha tudo isso. Mas eles também tinham as assembleias onde eles tomavam decisões importantes em relação ao nosso estado. A construção do processo de emancipação. Então, essa construção, ela não foi completamente pacífica. Depois da revolta e a Revolução Farroupilha, as diversas revoluções que aconteceram, eles também sofreram influências de diversos setores da economia paranaense. Então, essa sociedade teve influência dos comerciantes, dos intelectuais, dos empreendedores, dos criadores de gado. Não esqueçam que o gado, naquela época, eram as mulas. Dos funcionários públicos, militares, políticos. Todos imbuídos de forte sentimento revolucionário e libertário. Então, o que eles queriam? Eles queriam um estado independente. Eles queriam um estado que pudesse crescer sozinho. E eles lutaram para esse desenvolvimento e desencaneamento desses acontecimentos na época. Então, tudo que eles foram lutando durante o passar do tempo, e naquela época, foi sofrendo a construção desse processo de emancipação. Então, todas essas revoluções deram início à construção desse processo de emancipação. O que mais foi acontecendo no nosso estado desde aquela época? Então, para nós retomarmos tudo isso, é importante nós sabermos. Se vocês quiserem pegar um caderno, pegar um lápis e anotar essas datas importantes, vai ser muito útil na ajuda da tarefa de vocês. Então, peguem um lápis, anotem e observem com a professora o que foi importante nesse governo, nesse início da emancipação política do Paraná. Então, a fase do governo provincial do Paraná foi iniciada em 1853. Essa data é muito importante para vocês estarem lembrando. Ela perdurou até o episódio da Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Então, foi um período bem extenso. E ela teve duas fases bem distintas. Quais foram essas fases? A professora separou no número 1 e no número 2. A primeira fase foi de 1853 até a Guerra do Paraguai, em 1864, até 1870. Então, essa foi a primeira fase importante da nossa emancipação do Paraná. E a segunda também foi do término dessa guerra até 1889. Então, essas duas fases fizeram parte da nossa emancipação. Então, foram importantes nesse período para nós, paranaenses. O primeiro período caracteriza-se pela nomeação ao cargo de presidente, de políticos procedentes de outras províncias do Império. Então, outras pessoas também queriam tomar conta do nosso Estado. E no segundo período, ocorre um aumento da autonomia da província. Então, o nosso Estado teve mais autonomia. Ele foi ficando mais independente dos outros. E nós fomos desenvolvendo. Então, a partir daquela época, o Paraná começou a ser independente e começou o seu desenvolvimento. O nosso Estado é um Estado muito rico. É um Estado que produz muito, que exporta muito. E desde aquela época, essa exploração já vinha sendo feita. Mas, com essa emancipação, o Estado começou a obter os seus próprios lucros. Agora, nós vamos para uma brincadeira, que a professora vai passar para a bancada. E essa brincadeira é encontre a chave. Então, agora que a professora veio aqui para a bancada, nós vamos fazer uma atividade. Então, essa atividade é sobre os nossos cadeados. Esses cadeados são responsáveis por algumas questões. E nós vamos colocar as respostas. Então, aqui a professora tem o cadeado. E nós temos várias chaves que vão ser amarradas ao nosso cadeado. E vão dar respostas às nossas questões. Vamos para a primeira questão. Observe lá o que está escrito lá na nossa questão. Ocorreu de 1853 até a Guerra do Paraguai. Então, esse período foi de 1864 até 1870. Qual será que é a resposta da nossa questão? Será que é a chave verde? Será que foi no governo de Zacarias, de Góes e Vasconcelos? Será que é a nossa chave rosa? A segunda fase do governo provincial do Paraná? Será que foi a nossa chave laranja? Comerciantes, intelectuais, empreendedores, criadores de gado, funcionários públicos, militares e políticos? Ou será que é a nossa chave vermelha, que fala do governo provincial do Paraná? Então, essa pergunta aqui do nosso cadeado, que ocorreu de 1853, ela faz parte de uma questão. Qual será que é a nossa resposta? Ah, professora, eu imagino que seja a fase do governo provincial do Paraná. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Nós vamos amarrar o nosso cadeado com a nossa chavinha. Para nós não perdermos. Então, aqui está a nossa primeira pergunta e a nossa resposta colocada bem certinha. Vamos deixar do lado. Depois, nós vamos observar essas questões. Nós temos aqui também mais uma pergunta. Qual será que é essa pergunta? Observem lá com a professora Luana. Setores da sociedade que influenciaram a construção do processo de emancipação política do Paraná. Então, essa é a nossa pergunta número dois. Qual será que é essa resposta? Quais eram os setores da sociedade que foram responsáveis pelo auxílio na nossa emancipação política do Paraná? Será que foi o governo de Zacarias, de Góis e Vasconcelos? Será que foi a segunda fase do governo provincial do Paraná? Ou será que foram os comerciantes, os intelectuais, os empreendedores, criadores de gado, funcionários públicos, militares e políticos? Pensem um pouquinho. Pensem um pouquinho. Essas questões, vocês também podem anotar nos seus cadernos. E para ficar bem espertinhos na nossa aula de hoje, vocês podem também estarem anotando, gente. Qual será que é a resposta da nossa questão? Então, são setores. Lembra que a professora falou que várias pessoas, vários locais, vários responsáveis pela emancipação do Paraná, eles faziam parte de setores. Então, quais eram os setores? Vamos observar a nossa chave laranja. Então, esses setores da sociedade que auxiliaram na emancipação política do Paraná foram os comerciantes, os intelectuais, os empreendedores, os criadores de gado, os funcionários públicos, militares e políticos. Então, nós temos aqui mais uma chavinha, mais uma resposta e a professora vai amarrar novamente o nosso cadeado. Opa! Muito bem, nós temos aqui mais uma resposta e mais uma pergunta correta. Vamos deixar aqui do ladinho. Nossos cadeados estão sendo organizados. Temos aqui mais uma questão. O que será que significa? Qual foi a data? Qual foi o processo que aconteceu nessa época aqui? Então, ocorreu do término da Guerra do Paraguai até 1889. O que será que ocorreu nessa época aqui? Pensem um pouquinho. Nós acabamos de ver os slides e vocês estão com o conteúdo quentinho aí na cabeça. Qual será que é a resposta? Será que é do governo de Zacarias, de Góis e Vasconcelos? Ou será que é a segunda fase do governo provincial do Paraná? Qual será que é a nossa questão? Vamos pensar um pouquinho? Ah, eu acho que é uma fase. Será que é uma fase? Será que combina essa chave rosa aqui com esse cadeado? Eu acho que sim. Então, nós temos aqui mais uma resposta e mais uma questão respondida. Vamos amarrar novamente o nosso cadeado. Mais uma questãozinha lá respondida. E a nossa última aqui. Essa aqui não tem erro, gente. Essa aqui não dá pra errar. Essa aqui vocês têm que estar bem espertinhos. Então, criou várias escolas primárias e cadeiras de francês e inglês no Liceu Paranaense. Então, a nossa educação no nosso estado teve início no governo dessa pessoa. E essa pessoa aqui era o Zacarias, de Góis e Vasconcelos. Então, ele foi o responsável pelo início das nossas escolas, quando o nosso estado teve a sua emancipação política. Quando tudo se iniciou. Então, a nossa educação paranaense, que hoje é tão importante para cada um de nós, assim como as nossas escolas municipais, teve início lá nessa época. Então, aqui foi o início das escolas. Foi o início de toda a educação paranaense. Então, nós temos aqui quatro questões, quatro cadeados e quatro chaves que foram respondidas corretamente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a respeito do nosso estado, a respeito da nossa aula sobre emancipação política do Paraná. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando. Façam as nossas tarefas. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Tamara e gostaria de mandar um abraço especial para todos os professores e professoras da Rede Municipal de Ensino que nos assistem. E para você, aluno do quarto e quinto ano, que tenho certeza que não perde um programa, vem aprender. Para sermos um bom cientista, precisamos relembrar de três conceitos básicos. Vamos lá? Conhecimento, experiência e investigação. Na semana passada, vocês aprenderam sobre a tecnologia a favor da saúde. Bem, a tecnologia foi fundamental para desenvolver aparelhos e métodos para compreender as doenças que aparecem no decorrer do tempo e também para combatê-las. Nessa imagem, vocês podem observar um estetoscópio que vocês aprenderam na aula da semana passada, que ele serve para escutar os batimentos cardíacos. Vocês aprenderam também sobre o uso correto dos medicamentos. Os medicamentos receitados por um médico são essenciais quando usados adequadamente. E lembrando, só podemos tomar medicamentos que são receitados por um médico. Muitos medicamentos podem ser evitados com o autocuidado, a higiene corporal e a higiene do ambiente também. O nosso objetivo da aula de hoje é conhecer os transgênicos presentes na agricultura, alimentação, saúde e demais áreas. Como estamos falando de transgênicos, o nosso dia a dia é cercado por símbolos. Esse é o símbolo dos transgênicos. Eles estão presentes nas embalagens de alguns produtos, como por exemplo aqui na embalagem do óleo de soja. Ele é um triângulo amarelo e tem a letra T ao meio. A professora trouxe para mostrar para vocês alguns modelos de embalagens que contém a letra T do transgênico. Essa embalagem é a embalagem do amido de milho. E aqui está o símbolo dos transgênicos. Temos também aqui a embalagem do presunto cozido e do óleo de soja. As duas contém o símbolo T dos transgênicos. Aqui, ó. E também... Na embalagem dos salgadinhos industrializados, contém também a letra T dos transgênicos. Mas se estamos falando de transgênicos, vocês aí de casa, sabem me dizer o que é um produto transgênico? Bem, essa é a pergunta norteadora da nossa aula de hoje. E os alunos de quarto e quinto ano já mandaram algumas hipóteses aqui para a produção do nosso programa. Vamos lá? Quarto ano mandou que são alimentos diferentes. Será? Quinto ano mandou para a produção do programa que são produtos alterados. Hum... Vamos pensar. Quinto ano mandou que são alimentos industrializados. O quarto ano mandou que são alimentos com custo mais baixo. E a última hipótese... A outra hipótese é que eles são geneticamente modificados. E por último, é uma técnica de DNA. Bem, conforme for passando a nossa aula, vocês irão verificar se essas hipóteses estão corretas. Dando continuidade... Por que foi pensado nos produtos transgênicos? Bem, com o aumento da população, precisou-se pensar no aumento da produção de alimentos. E também, como seria feita a seleção artificial e a reprodução seletiva para aumentar a produtividade agrícola. Foi então que os produtores começaram a selecionar as melhores sementes para plantar e assim ter mais produtividade agrícola, assim tendo mais produção de alimentos. O surgimento dos transgênicos foi no ano de 1972. Dois cientistas norte-americanos pensaram em desenvolver uma técnica chamada de DNA recombinante. Então, possibilitou transferir um gene de uma espécie para outra. O gene é um segmento da molécula de DNA. Assim, selecionando as melhores sementes para ocasionar um melhoramento genético. Mais pra frente, a professora vai explicar o que é o DNA e o que é o gene. Aqui está a foto dos dois cientistas que desenvolveram a técnica do DNA recombinante. Herbert Boyer e Stanley Cohen. E como que veio para o Brasil essa técnica do DNA recombinante em relação aos transgênicos? Bem, a professora Tamara explicou pra vocês que surgiu no norte dos Estados Unidos essa técnica e veio aqui até o país da Argentina, que está simbolizado de amarelo. Esse país é vizinho do Brasil, que está aqui simbolizado de verde. Bem, os produtores agrícolas aqui do estado do Rio Grande do Sul, que fica no sul do nosso país, começaram a sondar, espiar a produção agrícola da Argentina. E começaram a verificar que a produção de lá era um pouco melhor do que a produção agrícola daqui do Brasil. Pois enquanto os produtores agrícolas brasileiros lidavam com pragas e com baixa produtividade, lá na Argentina, os produtores agrícolas tinham alta produtividade e não precisavam usar tantos defensivos agrícolas, pois a planta que era plantada lá na Argentina era mais forte. Foi então que eles começaram a descobrir que os transgênicos estavam presentes lá na Argentina. Então, em 1998, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autorizou o cultivo de soja transgênica aqui no Brasil. E em 2005, a regulamentação das pesquisas foram amparadas na Lei Brasileira, através do número 11.105. Assim, criando o Conselho Nacional de Biossegurança. Vamos descobrir o que é o Conselho Nacional de Biossegurança? Biossegurança compreende um conjunto de normas e medidas que visam a proteção da vida. Bem, se nós estamos falando de produtos transgênicos, eles precisam ser testados, precisam passar por várias experiências para verificar se eles são bons para o consumo. A ciência que estuda os transgênicos é a biotecnologia. Transgênico, a palavra significa trans, de transformar ou modificar. E gênico, vem da palavra gene. O DNA é a estrutura que contém a carga genética dos seres vivos. O gene é um segmento da molécula do DNA. Nós iremos colocar esses conceitos aqui no nosso quadro de palavras. O DNA, ele apresenta toda a carga genética dos seres vivos. E o gene é um segmento da molécula. Mas professora, como que isso acontece? Bem, os seres vivos possuem células. Dentro das células, existe o DNA, que é onde fica a carga genética. A professora trouxe para mostrar para vocês aqui, um modelo de como é o DNA dentro da célula. Esse DNA, ele é em forma de espiral. E aqui, essa parte em espiral, que é chamado de gene. É um segmento da molécula. A professora explicou para vocês que os transgênicos, eles são feitos em laboratório através do DNA recombinante. E para vocês compreenderem melhor como é feito o DNA recombinante, nós trouxemos aqui dois modelos. Esses daqui são modelos diferentes de DNA. Esse é um modelo. E essa parte aqui, ó, que é chamada de gene. Ou seja, um segmento da molécula. Esse daqui é um outro modelo de DNA. Percebam que as cores são diferentes. São DNAs diferentes. Então, em laboratório, o que os cientistas fazem? Eles pegam um gene de um dos DNAs e, combinando com outro gene de outro DNA, eles fazem o DNA recombinante. Ó. Percebam aqui que foi combinado as duas cores de DNA. E por que é feito o DNA recombinante? Bem, o DNA recombinante, ele é feito para melhorar geneticamente um DNA, assim, formando um terceiro DNA. Agora que nós visualizamos aqui, através dessa explicação sobre o DNA recombinante, é que nós partiremos para a nossa experiência, para verificar como iremos extrair o DNA da banana e do morango. Vamos para os materiais para a experiência? Saco plástico, água, sal, detergente incolor, banana, morango, copo transparente, palito de churrasco, colher, álcool e peneira de cozinha. Bem, aqui estão dispostos todos os materiais que a professora trouxe para mostrar como vocês irão fazer a experiência. Tenho certeza, alunos de quarto e quinto ano, que vocês vão adorar essa experiência e vão querer fazer lá na casa de vocês. Então, eu pego mais ou menos 150 ml de água e coloco uma colher de chá de sal e mexo bem. Para dissolver a água, o sal na água, como vocês já aprenderam na aula de misturas. Após feito isso, nós iremos pegar o detergente incolor e acrescentaremos nessa mistura. Uma colher de sopa de detergente incolor. Após feito isso, vocês irão pegar o palito de churrasco e mexer essa mistura delicadamente para não formar bolhas. Ó, percebam que a professora está mexendo delicadamente para não formar bolhas. Essa mistura, iremos reservar. Após feito isso, pegaremos o saco plástico e colocaremos em um deles a banana. Feito isso, será feito o processo de maceração da fruta. Vocês irão amassar com a mão. É bem rápido de amassar. Deixo reservado. Pego outro saco plástico e irei colocar o morango. Também irei realizar o processo de maceração do morango. Amassando com as mãos. Ele vai soltando o líquido do morango. Feito isso, vocês irão pegar um copo, colocar a solução da água com o detergente e o sal. Bem devagar, para não formar bolhas. Uma quantidade, mais ou menos, de dois a três dedos. Vou pegar outro copo, porque nós estamos fazendo duas experiências. A do morango e a da banana. Essa experiência é para demonstrar a extração do DNA da banana e do morango. Após colocado no copo a mistura, vocês irão colocar a fruta macerada. em um copo foi colocado a banana, no outro será colocado o morango. feito isso, vocês irão pegar o palito de churrasco e mexer delicadamente, evitando a formação de bolhas. Para que essa experiência dê certo, vocês precisam deixar reagir no copo durante 30 minutos. Para que nós fizéssemos essa experiência para demonstrar, a professora já trouxe pronto com a reação. Vocês aprenderam sobre reação química nas aulas anteriores. após os 30 minutos iremos peneirar deixando somente o líquido. Tanto o morango quanto a banana para soltar mais o líquido da banana é preciso mexer um pouquinho aqui na peneira. Então, aqui a professora irá colocar num tubo de ensaio esse líquido, mas em casa vocês podem colocar num copo. agora é que a mágica vai acontecer. Pegaremos o álcool que precisa estar gelado e colocaremos delicadamente para que aconteça o desprendimento da molécula de DNA que está nesse líquido que irá subir até a superfície. é necessário aguardar de um a dois minutos para que aconteça a reação. Iremos colocar aqui na banana no líquido da banana Antes que vocês possam visualizar a extração do DNA a professora gostaria de explicar como que acontece e por que nós usamos esses elementos para fazer a mistura bem o detergente com o sal entra em reação química dentro da água e ele age para desprender o DNA a molécula de DNA que contém aqui no caso da banana e do morango e por que que é colocado o álcool principalmente ele precisa estar gelado porque ele entra em choque térmico com o líquido que está aqui embaixo e assim ele vai fazendo com que as moléculas de DNA vão subindo até a superfície vocês estão conseguindo enxergar olhem aqui estão vendo aqui a professora mostrando com o palito esse é o DNA do morango e agora iremos mostrar o da banana o da banana ele subiu um pouquinho mais percebam aqui essas são as moléculas do DNA da banana conseguiram visualizar tenho certeza que vocês adoraram a experiência da aula de hoje bom dando continuidade nós estávamos falando sobre os transgênicos para ser feito um transgênico é preciso do DNA e por isso nós realizamos a experiência da extração do DNA pois os produtos transgênicos são aqueles em que o DNA é modificado em laboratório por meio de técnicas artificiais da engenharia genética visando a melhoria das espécies por que é feito então um produto transgênico para fazer o melhoramento genético os transgênicos estão presentes na agricultura como por exemplo na soja no milho no algodão também está presente na alimentação em molho de tomate óleo de soja mistura para bolo salgadinhos industrializados até mesmo no fubá e também na saúde através dos fármacos que são produtos com preparo farmacêutico através dos transgênicos são feitos alguns medicamentos como o hormônio do crescimento que é o medicamento utilizado em crianças e adolescentes para estimular o crescimento e também é feito um medicamento chamado insulina a insulina é um medicamento utilizado para equilibrar o nível de glicose no sangue isso mesmo equilibrar o açúcar presente no sangue existem também demais áreas que os transgênicos estão presentes como por exemplo os micro-organismos que são melhorados geneticamente favorecendo as indústrias de papel teixo indústria química petrolífera ambiental e até mesmo na mineração e vou contar uma curiosidade tenho certeza alunos do quarto e quinto ano que vocês vão adorar saber disso é através do DNA recombinante que a professora explicou anteriormente que os micro-organismos transgênicos são usados para dar maciez e o efeito desbotado ao jeans mas depois de toda a nossa experiência e as explicações o que são os produtos transgênicos lembram das hipóteses do início da nossa aula são alimentos diferentes bem na verdade os produtos transgênicos eles são melhorados geneticamente são produtos alterados bem dentro dos laboratórios é feito DNA recombinante para serem melhorados através da engenharia genética alimentos industrializados bem não existem transgênicos só nos alimentos industrializados existe o melhoramento genético também nas sementes que podem ser plantadas e lá na produção agrícola alimentos com custo mais baixo bem não é que o alimento vai ter um custo mais baixo na verdade é a produção agrícola que vai ter um custo mais baixo com o melhoramento genético dos grãos o produtor agrícola não precisará aplicar tantos defensivos agrícolas para proteger as plantações geneticamente modificados sim os produtos transgênicos são geneticamente modificados em laboratório e é uma técnica de DNA sim vocês aprenderam que é a técnica do DNA recombinante a qual é produzido os produtos transgênicos agora vamos retomar o conceito transgênicos são os produtos em que o DNA é modificado em laboratório por meio de técnicas artificiais da engenharia genética visando a melhoria de espécies nós iremos retomar algumas palavras que aprendemos na nossa aula de hoje aprendemos algumas palavras diferentes transgênicos vocês já aprenderam que são produtos com o DNA modificado em laboratório a biotecnologia é a ciência de estudos com finalidade produtiva nesse caso o estudo dos produtos transgênicos e fármacos vocês se lembram a professora falou pra vocês são os produtos com preparo farmacêutico DNA é onde apresenta toda a carga genética dos seres vivos o gene é o segmento da molécula de DNA e biossegurança compreende um conjunto de normas e medidas que visam a proteção da vida por que existe a biossegurança para proteger a nossa vida pois os produtos transgênicos precisam ser testados para serem comercializados então nós tínhamos hoje o objetivo de conhecer os transgênicos presentes na agricultura na alimentação na saúde e nas demais áreas e aí alunos do quarto e quinto ano vocês conseguiram conhecer o que é um produto transgênico e conseguiram perceber que ele está presente na agricultura alimentação saúde e nas demais áreas ah eu tenho certeza que você prestou muita atenção e conseguiu compreender agora a professora tem um recado bem importante para passar para todos vocês que estão assistindo o nosso programa na aula de ciências da natureza cuidado prevenção higiene e distanciamento bem nós temos visto nos telejornais que os casos de covid-19 vem aumentando então passaremos um vídeo para que você ligadinho aí na nossa telinha relembre alguns cuidados para que a gente não tenha contato com o vírus nesse momento de pandemia não não Tchau, tchau 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 E agora, rápido ou lento? Lento, muito bem, igual a tartaruga Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agudo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau